O objetivo da vida é ser feliz? Exato. Mais ou menos isso, né? Cara, vamos lá. O que eu penso... Primeiro, se é objetivo ou não, eu vou falar depois, mas... O que é ser feliz? Tá aí uma coisa que os filósofos se batem há 4 mil, 6 mil anos, né? E não vou ser eu que vou definir o que é ser feliz. O que eu vou dizer, que eu acho que é um aspecto importante pra gente considerar quando você vai pensar em quero ser feliz, não quero ser feliz, é que não é uma coisa estática. Nada é estático na vida, eu sinto. Então, assim, de certa forma, isso pode surpreender algumas pessoas. O estado de motivação é um estado oposto ao bem-estar. Como assim, cara? Então, vamos lá. E o que eu quero dizer, os dois podem ter a ver com a felicidade. Normalmente, as pessoas usam, na psicologia principalmente, eles usam o termo bem-estar, well-being, né? Como uma proxy pra felicidade. Alguma coisa que se aproxima ao que seria a felicidade filosófica. Mas assim, sinceramente, se você olha neurocientificamente falando, o estado de motivação e o estado de bem-estar, eles são opostos. No sentido de ativação neural mesmo. Por quê? Por quê? Vamos lá. A primeira diferença. A motivação, ela é principalmente mediada pela dopamina. E o bem-estar é principalmente mediado pela serotonina. Perfeito. A primeira diferença, tá? E assim, por que que a motivação é mediada pela dopamina? O que que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma circuitaria específica, eu não vou entrar em detalhes, não precisamos, mas existe uma série de ligações no seu cérebro, no qual o prazer, né? Falta essa minha equação, né? O prazer é um... É como se fosse um instrutor do que vale a pena fazer. Tá. O prazer, ele funciona, através da dopamina, como um biscoitinho que você dá pro seu cachorro quando ele senta, quando ele faz, quando as coisas que você quer que ele faça dão certo. Você é recompensado com prazer. Então, quando você tá motivado, você tá num estado de inquietação. Quando você tá, tipo, tendo um disparo de dopamina tônico, que é a dopamina basal, a dopamina que faz você se mexer, não a dopamina que representa o prazer, mas a dopamina que representa o movimento em direção ao possível prazer, né? Ou fugir da dor, né? Que também no final, quando você foge, você tem um prazer. Então, o estado de motivação, ele é um estado de você querer buscar alguma coisa que está fora de você. Você tem uma inquietação, você precisa de algo, você quer algo, você almeja algo, você quer fugir de algo, e é uma inquietação que traz uma energia que faz você se mexer, contrair músculo, correr, fazer e tal. Estudar, escrever, qualquer que seja a sua motivação. Isso é um estado. O outro é o estado do bem-estar. O estado do bem-estar é um estado no qual, ao contrário da motivação, você não precisa de nada. Está de boa. Você, o estado de bem-estar é um, é um estado que você sente quando você está tranquilo, com tudo que está ao seu redor, na sua, na sua, tudo que está em volta de você, que você não precisa se estender, ir atrás e despender energia para buscar alguma coisa. Você está absolutamente tranquilo e bem com o que tem agora. A palavra é muito indicativa, né? Bem-estar. Você está bem estando aqui onde você está. Então, a questão é, o bem-estar em termos neurodinâmicos, né? Na neurociência. E a motivação na neurociência são meio que opostos nesse sentido. Interessante, cara. É, porque um, você está querendo ir buscar coisas fora de você, ou seja, existe uma insuficiência em você que está ali presente, que gera uma inquietação e você vai lá e busca. E a frustração, por exemplo, é um indicativo de como a motivação não é um estado de bem-estar. Porque, imagina quando você, você vai atrás de uma coisa, está motivado, você rala, rala, estuda para a prova, não sei o que lá, não passa. Frustração. Não é bem-estar. Aquele processo motivacional, ele não cumpriu o status do bem-estar por completo. E aí, o bem-estar não. O bem-estar é o oposto disso. O bem-estar é, estou tranquilo aqui. Não preciso de nada. Estou bem com aquilo que está à minha volta. Tem uma intersecção interessante nisso. Muito interessante. Mas a primeira coisa que eu queria postular é assim, a felicidade é complicada porque ela envolve essas duas coisas, na minha opinião. É isso que eu ia perguntar para você, porque eu ia falar assim, cara, eu geralmente estou feliz quando eu estou motivado. Sim. E triste quando eu estou desmotivado. Exato. As pessoas almejam por estarem motivadas, né? Só que eu queria definir bem essa diferença para as pessoas entenderem que é uma coisa dinâmica. Por quê? Se você passa tempo demais de boa, alguma hora, alguma coisa vai acontecer. Certo? Imagina, eu estou aqui de boa. Aí eu estou sentado aqui, e aí a gente está conversando, eu estou suave, eu não preciso de mais nada, aí eu começo a ficar com vontade de fazer xixi. Isso começa a gerar uma inquietação dentro de mim. Eu não estou mais em um bem-estar completo. Eu estou precisando ir fazer alguma coisa. Ou fico com sede. Ou fico com fome. Ou fico entediado. Gera essa inquietação. Então, é um balanço entre você se mover e você estar tranquilo onde você está. Você se mover e você estar tranquilo onde você está. E nessa intersecção, a gente tem uma coisa muito curiosa desse negócio que você falou. Eu me sinto bem quando estou motivado. Que é um aspecto da felicidade, uma pecinha do quebra-cabeça, por exemplo, o estado de flow. O estado de flow é um estado no qual o seu nível de ativação é suficientemente baixo para você não estar em pânico ou ansioso e é suficientemente alto para você não estar entediado. Simplificando muito lá a teoria do Mihaly. Eu não sei falar o nome desse cara. Mas eu não sei falar o nome. Mihaly. Esse cara, ele tem essa teoria de que o estado de flow é um estado que traz muita felicidade. Ele usa a palavra bem-estar, mas eu entendo o que ele quer dizer. Não é exatamente aquele descarrego serotoninérgico de ah, estou de boa. Não. É uma coisa do tipo estou aqui focado, estou fazendo, estou performando, estou fluindo. Tem aquele senso de propósito. Sim. E aí entra outra peça na equação da felicidade. Propósito. Direção. Aonde você está indo. Por que você está indo lá. Então, eu acho que você entrar em um estado de flow por uma coisa que você não vê sentido, não vai te dar bem-estar. Não vai te trazer felicidade. Você não vai, talvez, nem entrar no estado de flow. Segundo a teoria dele, você só entra quando tem algum propósito claro. Então, eu acho que tem muitas peças e elas estão sempre em movimento. Agora, o objetivo da vida é isso? Olha, eu acho que sim. Acho que o objetivo da vida é... Tipo assim, o objetivo da vida em termos biológicos, eu acho que é isso sim. Estar em flow? É, estar em... E buscar essa felicidade. Né? Se a gente pudesse extrapolar o flow, tipo assim, porque a gente pensa em flow normalmente, tipo, ah, estou aqui ensaiando meu violino e eu estou no flow. Estou aqui escrevendo meu código e estou no flow. Se a gente pudesse aumentar a perspectiva desse flow para, tipo, não só momentos específicos de ação, mas, tipo, sua vida inteira, dias, semanas, meses. Estar em flow significaria que você vai ter que ter um contraste entre estar super focado e estar super descansando. Estar focado nas suas relações, estar focado no seu trabalho, estar focado no não sei o que lá. Tipo, eu acho que ser feliz envolve você ter a capacidade de fluir nesses movimentos. E o que impede a capacidade de você fluir nesses movimentos? Falta de disposição, né? dormir mal, comer mal, todas essas questões que a gente lida na nossa abordagem no Neurofood e travas emocionais, né? Travas emocionais, falta de condições básicas para você ter a disposição e as travas emocionais. Tipo, quando você sabe o que você quer fazer, você sabe que isso vai te fazer bem, você sabe como fazer e você não faz, você não consegue estar feliz completamente. Verdade. Entende? E é por isso que a procrastinação virou um tema tão central para o que eu estudo hoje. Porque a procrastinação, ela é isso. Ela é simplesmente você não fazer algo que você sabe que você deveria estar fazendo. e aí, ela é isso. E aí,